Fala galera, aqui é o Solando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Boruto, que deve estar usando o Rinnegan de Momoshiki no futuro Mas Cris, como assim? Não estou entendendo nada, fique calmo que você vai ficar por dentro de tudo Pois tivemos vazamentos do novo capítulo do mangá de Boruto, aonde nos trouxe grandes revelações Então pode deixar o seu like porque esse vídeo está muito épico e também se você for novo, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade como essa aqui Então galera, cheio de revelação e vamos direto ao vídeo E bem meu querido Shori, pra ninguém se perder nessa história, é muito importante lembrar que vazou diversas informações sobre o novo capítulo do mangá de Boruto O capítulo 65, aonde nos foi revelado que o receptáculo de um Otsukisuki pode usar os poderes do dono original a partir do karma E isso aconteceu quando Kawaki acabou despertando o Dojutsu Deishiki Otsukisuki Mas Cris, como isso aconteceu? Calma que eu explico pra vocês Em um momento da batalha, Kawaki precisou defender o Naruto E para ele fazer isso, ele precisou ativar um novo nível do karma Aonde ele manifestou o Dojutsu Deishiki Otsukisuki Então a gente vendo isso, será que no futuro Boruto poderá usar todos, literalmente todos os poderes e habilidades de Momoshiki? Então galera, os spoilers do capítulo 65 do mangá deixaram claros Que além do receptáculo poder usar o potencial máximo de poder de luta do Otsukisuki Ele também é capaz de usar os poderes e até mesmo os seus Dojutsus E isso, como eu falei pra vocês, foi confirmado quando a gente viu o Kawaki despertando o novo karma Para proteger o Naruto Mas não é só isso, a descrição desse novo capítulo confirmam que no olho do Kawaki existe como um triângulo marcado E ao que tudo indica, isso remete ao Dojutsu Deishiki Que tinha vários triângulos dentro do seu olho Mas a parte mais importante de tudo Não é se no olho do Kawaki tem um triângulo ou vários O que importa de fato aqui que foi confirmado que sim O receptáculo além de usar todo o potencial de luta do Otsukisuki Ele também pode usar os seus Dojutsus Os seus poderes oculares Na verdade galera, se a gente pensar bem Isso meio que tinha ficado claro Há um tempo atrás Quando o Jigen Que era o receptáculo de Shige Também era capaz de usar o poder do seu Dojutsu De encolher objetos no meio da batalha E nós vimos isso na sua batalha que ele teve entre Naruto e Sasuke Mas agora galera Depois desses novos spoilers do capítulo 65 Ficou absolutamente comprovado Que sim, é possível que o receptáculo use os poderes de um Otsukisuki Mas continuando aqui galera Se a gente pensar bem Isso já tinha meio que sido confirmado no capítulo anterior Onde o Boruto também foi capaz de usar os poderes de Momoshiki Os seus Dojutsus Ou vocês esqueceram que o Boruto estava usando um Biapugan No meio da batalha contra o Koji E lembrando galera Que a gente já tinha feito um vídeo Há muito tempo atrás Mas antes desses capítulos saírem Falando que sim Tanto o Boruto quanto o Kawaki Poderiam usar os poderes dos Otsukisukis originais Mas Cris, vem cá Eu tenho uma dúvida Se o Boruto realmente é capaz de usar o Dojutsu de Momoshiki Por que ele ainda não usou o Hinegan de Momoshiki? A resposta para isso pode ser muito simples É porque o Boruto ainda Não conseguiu ainda dominar o Karma perfeitamente E o mesmo também vale para o Momoshiki Ele não dominou o corpo de Boruto 100% Nós temos que lembrar que tanto o Boruto quanto o Kawaki Tinham ali 80% dos seus corpos Transformados já em Otsukisukis Então essa porcentagem vale para os dois O Momoshiki não consegue dominar o corpo do Boruto 100% E o Boruto também não consegue dominar o Karma 100% Então essa deve ser a resposta O porquê o Boruto ainda não consegue dominar os poderes máximos de Momoshiki Então tudo isso leva a crer que não depende só da porcentagem Mas sim também da força do Otsukisuki em questão O Ishiki claramente é mais forte que Momoshiki E olha que Momoshiki absorveu o Kinshiki e conseguiu evoluir Mas ainda assim ele não foi capaz de controlar o seu receptáculo Da mesma forma que Ishiki fez com o Shigen E da mesma forma como ele também conseguiu se manifestar no Kawaki agora Ou seja galera embora a gente tenha visto no capítulo anterior O Boruto conseguindo controlar o poder do Karma E conseguindo usar o Byapugan Ele ainda não tem poderes o suficiente para usar o Hinegan de Momoshiki E isso fica cada vez mais claro quando a gente vê os spoilers do novo capítulo Onde a gente vê o Momoshiki pedindo autorização ali do Boruto Para trocar de lugar e assim dominar o corpo Então nenhum nem outro chegaram a 100% Então acredito que quando tiver mais descompactado O Momoshiki dentro do corpo do Boruto Ele vai conseguir manifestar todos os poderes de Momoshiki Otsukisuki Então é só a gente observar Quando o Momoshiki ele aparece Boa parte ele usa os poderes de Boruto a todo tempo Como o Hasengan por exemplo Mas ele também consegue usar os seus poderes Como a absorvição de Chakra Que é através do Karma Então eles ainda não conseguem usar todas as suas habilidades Mas eu acredito que no futuro sim A gente pode estar vendo o Boruto com o Hinegan E isso seria sensacional Mas eu quero saber de você aí Deixe a sua opinião aí embaixo Que eu vou estar lendo no comentário de geral E é aquilo Se você gostou desse vídeo De todas as suas novidades É muito importante que você deixe também o seu like E é aquilo Se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo